Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, como vocês perceberam, esse vídeo não vai ser um Dairy Vlog, vai ser um Casal Responde Só que pra gente poder continuar gravando pra vocês os nossos Dairy Vlog do dia a dia A gente precisava fazer esse Casal Responde A gente precisa responder umas perguntas, umas dúvidas que vocês têm Que é tudo em relação a essa nossa viagem, que pra algumas pessoas não tem fim E aí, então a gente vai começar a responder sobre essa nossa viagem com a Sonsia do Rio Preto Por que a gente tá aqui ainda na casa da Pri do Bar até hoje Então eu sei que tem muita gente querendo saber, lá no Instagram também Então esse vídeo vai ser esclarecendo as dúvidas de todos vocês E a primeira pergunta então é, quando vocês vão embora? Vocês vão morar em Sonsia do Rio Preto? Tem gente até perguntando isso, vocês se mudaram de palhosa? O que respondemos? Então gente, é assim, a gente combinamos de ficar um mês aqui E eles vão ir com a gente lá pra Florianópolis e vão ficar um mês lá também, entendeu? Mas peraí ó, Anny, por que tudo isso? Por que um mês na casa de cada um? Gente, é o tempo suficiente pra você conhecer a cidade Tanto pra gente conhecer a cidade deles, como pra eles conhecerem a nossa cidade também Então a gente se combinou desse jeito É, e o que que acontece gente? A gente não foi embora ainda Porque a gente tá esperando o Bar e a Pri receber, entendeu? Então eles falaram assim, Reginaldo É, Anny e Reginaldo, tem como vocês esperarem a gente receber pra gente poder ir? Aí a gente pegou e falou assim, não, tudo bem Não tem problema nenhum, entendeu? Então por isso que a gente não foi embora ainda A Anny tá com saudade, meus amores, da casa dela Eu também tô com saudade Ela tá com saudade da cozinha dela Ela tá com vontade de estrear aquelas panelas dela, entendeu? Então, meus amores, eu só peço pra vocês um pouquinho de paciência A gente só vai esperar eles receberem, entendeu? E a gente já vai no outro dia embora E vai ter receita lá em casa É, vai voltar aos nossos vídeos normais E aí eu queria explicar pra vocês o porquê que também Tipo assim, ah, por que que eles têm que esperar pra receber? Gente, pra fazer essa viagem É uma viagem muito longa Eles precisam fazer uma revisão no carro deles Eles nunca viajaram tão longe com o carro deles, entendeu? Então o carro deles tem que ir numa oficina Tem que fazer uma revisão pra ver se tá tudo certo Pra aguentar a viagem tão longa, entendeu? Todo mundo que faz uma viagem assim Tem que fazer uma revisão no carro A gente fez isso, entendeu? Pra poder vir pra cá A gente fez uma revisão no carro todo Pra poder estar viajando, entendeu? Então é gasto, gente É muito dinheiro gasto pra viajar, entendeu? Querendo ou não também Gasolina pra ir pra lá É muita gasolina É muito dinheiro gasto também E eles querem também ir com dinheiro Pra poder curtir lá Gente, chegar lá a gente vai curtir A gente vai levar eles pra conhecer as praias Eles nunca conheceram a praia Vai ser a primeira vez deles também Vai ser a primeira vez deles, entendeu? Então a gente tá muito feliz De proporcionar isso pra eles, entendeu? De estar levando eles na praia pela primeira vez Então a gente vai escolher uma praia bem bonita Bem top Você que mora em Florianópolis Você quer deixar aqui na descrição Uma praia top Pra gente poder levar eles pela primeira vez E conhecer E se essa praia que você indicar A gente não conhecer Vai ser melhor ainda Porque A gente vai estar conhecendo também A gente vai estar conhecendo junto, né? E eles também estão muito felizes Eles também estão muito ansiosos Muito ansiosos também A gente conversa muito A gente hoje em dia A gente tá com amizade A gente conversa muito, entendeu? E a gente se deu super bem por conta disso Muita gente tá falando assim Nossa, vai ficar um mês na casa deles Vai ficar enchendo saco A visita enche o saco Gente, não é assim Vou falar uma coisa pra você A amizade O que que tá acontecendo aqui? Por que que não tá se desgastando tudo? Porque a gente faz tudo dividindo, entendeu? Então a gente divide A gente sai pra algum lugar A gente divide Então, tipo, é tanto dividindo despesas As despesas aqui, entendeu? Como dividindo despesas dentro de casa E também dividindo os afazeres dentro de casa, entendeu? Então não fica nada nas costas de ninguém É todo mundo ajudando todo mundo Então não tem o que ninguém falar de ninguém, entendeu? Então isso que é o legal O legal de um passeio O legal de uma visita De uma amizade, né? E aí, então acho que é isso, né amor? Sobre isso, tá todo mundo querendo saber É, sobre isso, assim Aí tem uma outra pergunta Que tão falando assim Que a gente tá esbanjando dinheiro Tá ostentando Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês É, eu não sei se isso é ostentar pra vocês A gente foi no Parque Aquático, entendeu? Que foi uma parceria Que a gente fez junto com o Parque Aquático A gente foi numa chácara Onde foi dividido entre quatro pessoas, entendeu? A gente vai no shopping É, a gente... Cada um paga o seu lanche É, cada um paga o seu lanche Então eu acho que isso aí não é ostentar, entendeu gente? Eu acho que tem tantos youtubers aí Que nem um ano Eles vão cinco vezes pra Disney Eles vão um monte de vezes pra Disney Eles compram carro de 300 mil reais E isso que é ostentação, entendeu gente? Então vocês tem que saber O que que é ostentação E o que que é uma curtição Gastando pouco, entendeu? Porque a gente tá curtindo Tá curtindo A gente conheceu Quase todos os shoppings daqui A gente conheceu A represa daqui O lago, né? A represa E a gente ainda curte gastando pouco Porque a gente acaba mostrando tudo pra vocês Tipo assim Ai, gente Hoje a gente vai comer esse lanche aqui Que é um combo É quatro por tanto É tudo o mais barato que a gente faz Porque a gente é humilde A gente é gente como vocês Então eu acho, gente Essas pessoas que tão falando Que a gente tá ostentando Para um pouco E pensa que isso aí Não é ostentação Ostentação É a gente chegar aqui E falar assim Ai, meus amores A gente tá indo para a Disney É a semana que vem Aí a gente fica Três meses lá na Disney Aí passa dois meses Que a gente volta pra cá A gente fala Gente, tem uma novidade pra vocês Estamos indo para a Disney de novo Aí isso é uma ostentação, entendeu? Então Isso que a gente vive Não é uma ostentação Então Se você falar pra uma pessoa rica A pessoa rica não vai querer viver Essa ostentação Essa ostentação que a gente vive Entendeu? Então Então Isso Eu quero esclarecer pra vocês Isso não é uma ostentação Que a gente vive, entendeu? E Mais uma pergunta que eu vi Nesse último vídeo Que é uma pergunta normal Que perguntaram Bastante gente já perguntou É A Ana, a Laurinha pegou a mamadeira? Porque eu tinha comentado com vocês No primeiro dia que eu cheguei Que a Laurinha vendo a Sofia mamar Talvez ela poderia pegar a mamadeira E aí, gente Ela se empolgou vendo a Sofia mamar a mamadeira E experimentou o leite da Sofia E ela ficou Eca E ela ficou Eca Eca Então, tipo assim O leite de fórmula Ela não aceitou E aí depois eu fui tentando mesmo Leite com tolge Leite com nescau na mamadeira Ela também não se interessou Mas Há uns dias atrás O Reginaldo deu leite com nescau pra ela No copo O Reginaldo estava tomando E começou a tentar dar pra ela E ela foi tomando De golinho em golinho E ela gostou E aí depois Foi ontem que eu saí na casa da mãe do bar Ontem a gente estava na casa da mãe do bar De manhã também Eu fiz leite com nescau no copo Ela chegou a tomar uns três dedos de leite Assim, sabe? Do copo E aí eu fiquei super feliz, gente É uma evolução muito grande Gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês Ela está comendo, entendeu? Ela está comendo A Ana ainda dá de mamar pra ela É bem pouco, entendeu? Bem pouco É, gente O leite O peito mesmo Ela só está pegando pra dormir É pra dengo, né? Ela não está mais enchendo a barriga do leite do peito Entendeu? E também não pegou mamadeira Mas ela já está tomando leite no copinho Pouco Mas está tomando Porque eu já estou muito feliz E está comendo muito melhor, gente O almoço As frutas Café da manhã Tudo ela está comendo bem melhor É, tanto que no outro vídeo Vocês viram que ela está comendo carne Ela come frango Ela come carne, entendeu? Então uma coisa que ela não Ela não Comia bem pouco Hoje em dia, graças a Deus Está bem melhor, entendeu? Ela está comendo carne Ela come uns três pedaços de carne Entendeu? Então pra onde a gente está Graças a Deus Estamos indo no caminho certo, entendeu? Estamos muito felizes E mais uma dúvida de vocês Que eu respondi no Instagram esses dias Mas eu sei que o público do YouTube Não é todo o público do Instagram Então eu vou responder aqui de novo Você que não acompanha a gente no Instagram A gente vai lá Acompanha a gente no Instagram A gente posta foto lá A gente Posta bastante stories agora Stories lá, entendeu? Então E a pergunta é Sobre o desfraude da Laurinha A Anny Você não vai fazer o desfraude da Laurinha? Já está na idade de fazer o desfraude da Laurinha Muitas mães estão dando tipo assim Ai Anny O meu filho Eu desfraudei ele Desfraudei Eu acho que é assim que fala Com um ano e cinco meses Eu comecei o desfraude Já está na hora de começar a dar a Laurinha Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu acho assim Que tudo tem o seu tempo Certo? A Laurinha Tem muita gente que trata a Laurinha Como se ela tivesse três anos Quatro anos de idade Gente, a Laurinha tem um ano e oito meses A Laurinha pode ser esperta Do jeito que ela é, gente Mas ela é um bebê ainda Entendeu? Ela é um bebê Ela tem um ano e oito meses Ela não tem nem dois anos Eu acho assim que Desfraudar ela Tipo Ensinar ela já Agora Com um ano e oito meses Isso é uma coisa É muito cedo E tem que ter Tem que estar em casa Ela tem que estar A Laurinha Gente, o desfraude da Laurinha Eu vou iniciar sim Minha meta sempre foi iniciar o desfraude dela Com dois anos Certo? Se eu estivesse em casa agora Ela com um ano e oito meses E ela esperta do jeito que ela é Eu já teria Eu iria começar Eu iria começar a conversar Ia começar a mostrar pra ela Ia comprar já o troninho Acho que é troninho que fala E eu ia começar Mas eu não estou em casa, gente Não tem cabimento Eu começar um desfraude Na casa de outras pessoas Eu fazer ela aprender Que o banheiro aqui da pessoa Depois eu vou pra minha casa De outro banheiro Não é assim Aí tem que ensinar tudo de novo Tem que ensinar tudo de novo Então eu vou esperar eu chegar em casa Vou esperar ela estar zen, entendeu? Aí eu vou começar sim Com dois anos É a meta que eu quero começar Não é porque você começou Com um ano e cinco meses Com um ano e oito meses Que eu também sou obrigada a começar Não é assim, gente Cada criança tem seu tempo E cada mãe também tem seu tempo, entendeu? E, gente, eu acho uma coisa muito errada Uma mãe, tipo, apontar o outro Falar o jeito que você faz errado O jeito que você deixa de fazer errado Gente, cada mãe Gente, meus amores Presta atenção Cada criança é de um jeito Cada mãe cria o seu filho de um jeito A gente troca dicas, assim A Anne troca dicas com vocês Pra vocês ensinar Igual o que ensinou a Anne Troca o bico pro bico de Que parece bico de verdade do peito E, Anne, faz isso, aquilo O que eu gosto, gente Uma dica é assim, entendeu? Agora você fala assim Anne, você tem que fazer isso, isso, isso Porque tem errado Isso é errado E se fosse ao contrário Se uma pessoa falasse desse jeito com você Com o jeito que você cria o seu filho E será que você ia gostar? Então, tipo, eu acho assim que A gente Somos uma família Do jeito que a gente fala que A gente é uma família Então, a família é jeito louco de ser A gente trata vocês como a nossa família Então, o que que a gente quer? Uma dica de vocês A Anne, quando dá receita Faz receita É uma dica pra vocês Então, é trocando dicas, entendeu? A gente troca dicas com você Vocês trocam dicas com a gente Então, é uma ajudando o outro E pensa, gente Uma coisa que eu amo É fazer esses vídeos Contando a minha experiência como mãe E ler os comentários de vocês Contando a experiência de vocês E você troca de dica Eu nunca vou chegar aqui E apontar Uma menina comentou no comentário Que ela fez isso, isso, isso E tá errado Não é assim Então, tipo, é uma ajudar a outra Uma troca experiência Trocar dica E é uma coisa que eu amo E ainda vou fazer aí nesse mês Um vídeo sobre a idade da Laurinha Sobre a fase da Laurinha Que não vem no caso desse vídeo Mas eu vou fazer ainda Por que que eu quero fazer esse vídeo? Pra mim, contar a minha experiência E ouvir a experiência de vocês Pra mim também ter conhecimento Porque eu sou mãe de primeira viagem Eu sou uma mãe de 21 aninhos E eu não vi a dica de vocês E tem aqueles comentários Que dizem que a gente mima muito a Laurinha E eu nem sei o que falar, cara Gente, talvez É uma coisa que eu queria falar pra vocês Sobre essa questão de mimar Muitas coisas Muitas pessoas não sabem diferenciar Mimar de dar carinho Entendeu? E eu acho que dar carinho Não é mimar Entendeu? E muito menos Como por exemplo O dia que eu citei Sobre o parque aquático Que eu falei Que é uma coisa que eu não tive Gente, eu não vou privar isso dela Só pra mim não mimar Não é assim, entendeu? É uma coisa que se hoje Hoje em dia A gente tem condições De dar uma coisa pra ela De proporcionar isso pra ela A gente fica muito feliz Pra você Você que é pai Você que é mãe Seja companheira Companheiro do seu filho Amigo do seu filho Pro dia da manhã Você não chorar e se arrepender Porque se você Tratar o seu filho Com ignorância Tratar o seu filho Batendo Tratar o seu filho Com... É... De a pior forma Sabe o que vai acontecer? Quando ele crescer Ele nunca vai se abrir com você Nunca vai se abrir com você Ele nunca vai falar O que tá acontecendo na rua O que tá acontecendo com ele Então Gente, seja o contrário Seja amigo do seu filho Seja amigo da sua filha Conversa Brinca com ela A Laurinha Quando tiver crescendo Tiver grande Eu vou brincar com ela Eu nunca vou chegar nela E vou proibir ela de nada Eu vou sempre Falar pra ela O que que isso pode acontecer Entendeu? Filha É isso que você vai querer Se você quer isso Você sabe que você Sempre pode contar comigo Eu tô aqui Entendeu? Você sendo amigo do seu filho Amigo da sua filha Pode ter certeza Que tudo que for acontecer Na vida dela Ou dele Eles vão contar pra você Então É isso que eu dou uma dica Seja amigo Dá carinho Amor Sabe? Faça que o seu filho Tenha você como exemplo De não só de pai Como de amigo Entendeu? É verdade Então é isso gente Eu espero que a gente tenha esclarecido Muitas dúvidas de vocês É um vídeo que eu amo fazer Porque eu gosto de responder As dúvidas de vocês E você Se você seguir a gente Lá no nosso Instagram Toda semana Eu tô respondendo mais dúvidas ainda Eu tô lá respondendo perguntas Então segue a gente lá O link tá aqui na descrição do vídeo Tá bom? Gente Vou falar uma coisa pra vocês A gente sempre agradecei Agradece primeiramente a Deus E depois a cada um de vocês Tá bom? Muito obrigado Pela presença de cada um de vocês Pelo carinho A gente Eu acho que vocês reparem A gente não fica pedindo direto pra vocês Ah Deixa seu like Se inscreva no canal A gente não pede pra vocês Deixarem o like assim A gente esquece de pedir Mas sabe por que gente? Porque eu acho que sim Se vocês gostaram Deixa seu like Se você não gostou Tudo bem Nem Cristo agradou a todos E a gente não A gente tá muito feliz Se tiver 30 Até o próximo vídeo Tchau Tchau gente Fica com Deus Tchau 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 Tchau